TARATATARATATARATATATARATATATA Português, palavra PANTASIAR Isso significa o quê? Livro de tradução como? Eu vou explicar, olha aqui ao lado Esses dois jeitos de tradução, dois caminhos Hum, como? O primeiro é assim, a mão está assim, fazendo sinal de máscara Olha, coloca a máscara, ó, coloca a pesca, desligar, aí eu coloco o rosto, assim, ó, uma fantasia, se aplica carnaval, olha, uma fantasia de carnaval, coloca a máscara, fantasia, esse se aplica a pesca, esse vai só fazer assim, ó, nas mãos. Isso aí, eu vou imaginando coisas, é real não, eu fico pensando, imaginando, fantasiando, aí eu quero arroar, aí eu quero uma asa grande, várias coisas, eu fantasiando, entendeu? Entendeu? Por que esses dois diferentes? Por que ele é, por que esse significa dois? Aqui, pra sinalizar, precisa se aplicar o significado, porque Libras é uma língua visual, entendeu? Vamos!